Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Sra. Ministra. Sra. Primeiro-Ministro, nós fomos surpreendidos com notícias tristes em relação a um dos pilares institucionais da Europa em relação ao Parlamento Europeu e a este propósito começo por perguntar-lhe sobre a presença de um juiz português no Tribunal Europeu de Contas. Como sabe, o seu Governo tem defendido a miúdo a preponderância e a importância de haverem funcionários portugueses nas instituições europeias. Acontece que o Tribunal de Contas Europeu já teve um Presidente português, o Sr. Conselheiro Vítor Caldeira, em três mandatos consecutivos. Ele foi, por acaso, posteriormente Presidente do Tribunal de Contas, que foi por acaso informado por V. Exª por telefone da sua não recondução no cargo, depois de ter criticado a proposta do Governo para agilizar a contratação pública numa altura em que o país se preparava para receber fundos europeus. Sr. Primeiro-Ministro, quem não lida bem com a independência, quem demonstra intolerância, quem quer limitar o poder, também não deve ter pelos vistos grande interesse na indicação de quem deveria estar a representar Portugal no Tribunal Europeu de Contas e a nossa cadeira no Tribunal Europeu de Contas ser devidamente ocupada e representada. E pergunto-lhe quando é que inicia o processo de indicação do nosso juiz, porque vão para dois anos e ele não está presente. Falei ainda na cimeira energética e no tema da energia. Como disse bem, é um dos temas fortes do próximo Conselho. Acontece que, já percebemos que o gasoduto inicialmente partilhado com gás e com hidrogênio será só hidrogênio, é um projeto a médio prazo para 2030, é um projeto que irá ter os seus desenvolvimentos e que, portanto, eu queria centrar a minha intervenção em matéria energética nas interligações elétricas. Existem três interligações elétricas, como bem sabe, uma que está em curso no Golfo da Pescaia, mas que não se sabe o ponto de situação em concreto. A Sra. Ministra da Espanhola da Energia disse que se sabia que estava em curso, mas não sabia quando é que era a sua entrada em funcionamento. E existem dois muito importantes pendentes através dos Pirineiros. Houve a reunião que o Sr. Primeiro-Ministro participou, tripartida, com a presença da Sra. Presidente da Comissão e o que eu lhe pergunto é, concreto e objetivamente, que compromissos foram assumidos, que datas para início de projetos, que financiamentos foram considerados, uma vez que, como se viu, houve já compromissos para o financiamento do gasoduto para o hidrogênio. Essa matéria do fornecimento elétrico eu também gostaria de relembrar que é fundamental Portugal diversificar nas suas interligações. E eu recordo que já o então Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguros Sanches, disse perentoriamente que em 2018 a nossa ligação a Marrocos estaria operacional. A última informação da REN sobre essa matéria é que não tem qualquer plano em cima da mesa nesta matéria. Pergunto-lhe se vai ou não retomar a diversificação do fornecimento através deste projeto estruturante. Muito obrigado. Obrigado.